Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Quem for chegando aqui, vem me dar um oi. Quero ensinar para vocês uma técnica bem facinha, bem rapidinha, para a nossa aula de Páscoa, né? O congresso que a Aline está realizando, está proporcionando às pessoas mais conhecimento. E agora na Páscoa, né, é um bom momento, assim, para a gente tirar um dinheirinho extra, ganhar, né, um dinheirinho extra. Oi Dani, oi Nancy, Neuza, meninas, quem for tendo dúvidas, pode ir me mandando, tá? Manda aqui, assim que eu for vendo, eu vou respondendo, eu paro para mostrar para vocês certinho, tá bom? Oi Ivonete, Cida, gente, vamos compartilhando a nossa live, tá bom? Para que mais pessoas possam assistir com a gente, possam, né, aprender também essa técnica bem bacana. É um bolo em formato de cenoura com pasta americana, bem facinho, para quem não tem habilidade ainda com a pasta, vai perceber que é super fácil. E está sendo tendência, né, assim como os bolos de números, por que não a gente fazer o de cenoura agora na Páscoa? Então, vamos lá? Já deixei separadinho aqui tudo para vocês verem. O que eu fiz? Eu peguei na internet um moldezinho, tá? Eu deixei aqui numa cor facinho para vocês visualizarem. E como, né, em formato de cenoura, um bolinho de cenoura. Eu vou deixar para vocês depois a receita facinho, olha só, é um bolo super macio e super fofinho e é fácil de fazer, tá bom? Olha só, é um moldezinho num papel comum que a gente vai utilizar faca normal. Então, o que eu vou fazer? Está dando para ver, para ouvir, para entender bonitinho, gente? Me fala aí, tá? Quem estiver gostando, dá coraçãozinho para a gente. Eu vou colocar aqui o meu molde sobre o meu bolo e vou, né, cortar com a faca. Eu vou seguir o contorno aqui do meu bolo com o meu molde de papel. Assim como é feito com o bolo de número, tá, gente? Eu vou cortar e vou mostrar aqui para vocês. A gente tem que modelar. Olha só, primeira parte do meu bolo. Aqui eu venho recortando. É super fácil e super prático, tá? E a outra parte do bolo a gente não perde, tá, gente? Vocês vão perceber que dá para fazer mais de uma cenourinha aqui. Aqui eu deixo bem arredondadinho a pontinha da minha cenoura. E olha só, já a primeira parte aqui. Vou deixar o meu molde aqui e vou pegar um pratinho para modelar e deixar mais redondinho aqui a minha cenoura. Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida, pode me mandar, tá? Oi, Aline. Obrigada pelo convite, viu, Aline? Olha só. Vou modelando aqui e vou tirando o excesso. Gente, a opção de rechear esse tipo de bolo vai de cada um, tá? Eu vou mostrar para vocês bem de partinho como ele fica. Olha só. Formato mesmo de cenourinha. Vamos limpar aqui o nosso prato. O que eu vou precisar fazer agora? Uma parte bem facinha. Ah, gente, eu assei em uma forma comum, tá bom? Olha só. Assei em uma forma de bolo. Essa forma é do nosso parceiro, MC Formas, para quem precisar. É o menor tamanho do kit de pão de ló, tá bom? É só pedir lá na nossa página, para quem quiser entrar no nosso grupo também. Chama Realidade da Confeiteira, para vocês poderem compartilhar com a gente as experiências, tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqui eu já deixei o meu ganache pronto, olha só. Ele precisa estar frio, tá, gente? Para eu poder aplicar aqui no meu bolo. Então, vamos lá. Olha só. Quem não tiver a espátula para bolos mesmo, utiliza essas que a gente tem em casa, que cortam o bolo, tá bom? Olha só. E super fácil. Eu vou aplicar aqui no meu bolo, para o meu bolo receber a pasta americana. Gente, por que eu não recheio esse meu bolo? Eu, tá? Eu e a maioria dos meus clientes, acho que fica muito doce. Por isso, já se é um bolo bem gostoso, ele já está com uma ganache boa, né? Então, não vem ao caso, não tem a necessidade de aplicar um recheio. Mas se vocês quiserem aplicar um recheio, é de vocês. Podem fazer também, que vai ficar super delicioso. Mas vai ficar um bolinho mais docinho, né? Olha só. Vou aplicar toda a ganache em todo o meu bolo. Gente, é uma ótima opção para a Páscoa. Eu vou mostrar para vocês outra depois, bem bacana, para vocês poderem lucrar nessa Páscoa. E é uma ideia muito bacana, né? As crianças gostam de novidades, né? Então, olha só. Estou cobrindo aqui todo o meu bolo com a minha ganache. Se eu não conseguir responder, tá, gente? Eu venho respondendo depois, tá bom? Porque é difícil a gente aqui aplicando e vendo as mensagens, tá bom? Então, olha só. Estou quase terminando aqui a primeira parte. Eu gosto de passar duas camadinhas e deixar ele uns cinco minutinhos na geladeira para dar uma endurecida e eu começar a aplicar a minha pasta americana. Olha só. A ganache, gente, não pode estar muito mole, mas também nem muito dura, tá? Porque assim, na hora que ela for para a geladeira, ela vai dar uma leve endurecida. É aí que a gente vai conseguir aplicar certinho, corretamente a nossa pasta americana e ficar um trabalho bem bonito. Olha só. Eu venho aqui, vou acertando, vou deixando ele bem lisinho. Olha só. E a gente vai para a primeira parte aqui. Vou deixar ele bem lisinho. Se você não conseguir, né, deixar o seu ganache bem lisinho, não tem problema, gente. A gente sabe que cenoura, né, não é perfeitinha, não é verdade? Então, olha só. Vou deixar bem lisinho aqui. Olha só. E agora eu vou levar ele. Deixa eu mostrar bem de partinho para vocês. Olha só. E agora eu vou levar ele para a minha geladeira por mais ou menos uns 5 minutinhos é o suficiente para dar uma endurecida na minha primeira camada, tá bom? Eu vou mostrar para vocês outra técnica. Enquanto o meu bolinho, né, meu bolinho de cenoura está na geladeira, eu vou mostrar para vocês outra opção muito legal. Olha só. Aqui eu tenho um mini bolinho de cenoura, tá vendo? Olha só. Eu já cortei ele nas camadas, tá bom? Para a gente fazer um mini naked cake, que é uma ótima opção também para páscoa. Enquanto o meu bolinho está lá, gente, eu vou mostrar para vocês as opções, tá bom? Aqui, olha só. Eu tenho na minha manga de confeitar um creme de chocolate, que é o creme que eu ensino os meus alunos a fazerem. Lá no meu grupo, Realidade da Confeiteira, tem essa receita. Ele parece muito com brigadeiro, mas não é um brigadeiro. Ele rende muito, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui a minha primeira partezinha aqui, eu vou tirar todo o farelinho, né, para a gente fazer um trabalho bem bonito. O bolo de cenoura, ele solta mesmo o farelinho, gente. É normal, porque é um bolo mais macio. Eu vou pegar aqui e vou fazer pitanguinhas, olha só. Vou mostrar para vocês, vou cobrir e vou mostrando. Vou fazer rapidinho. Ele é um creme, gente, que ele dá ponto de bico, tá? Para vocês decorarem bolos, ele serve para recheio, é muito bacana. Quem quiser a receita, é só entrar lá no nosso grupo, que ela está disponível. Olha só, vou mostrar para vocês. Olha que bacana. Lindo, né? E ele tem um brilho, olha só. Muito parecido com o brigadeiro, tá bom? Vamos compartilhando, pessoal, para mais pessoas poderem assistir com a gente. Venho aqui, ó, e vou colocar a minha segunda camadinha. E é uma ótima opção para vender na Páscoa, gente. Para quem, né, está com a grana apertada, quer presentear as pessoas da família, mas a grana está curta. Olha só, um mini naked cake de cenoura. Essa forminha, gente, também é lá do nosso parceiro, a MC Formas, que está lá no nosso grupo, fornecendo, né, produtos com qualidade e desconto para a gente. Vou mostrar para vocês em qual forminha eu assei. Olha só, é a menor forma do nosso kit. Vou pegar aqui outra partezinha. Deixa eu mostrar para vocês o nosso bolinho de cenoura. Muito macio, muito gostoso. Vou colocar aqui e vou colocar mais pitanguinhas. Gente, eu estou mostrando duas opções para vocês, tá? Enquanto a gente espera a primeira parte do nosso ganache, né, no nosso bolinho ficar pronto, a gente vai fazendo outra, né? Eu não posso deixar vocês esperando assim tanto tempo, não é verdade? Vocês estão conseguindo ouvir, está dando para entender como que está? Vai falando aí para mim. Olha só, vou fazer ali mais altinha. Vou fazer mais uma camadinha. Olha só. Gente, sabe o que é bom? Esse creme pode ficar fora da geladeira, tá? Olha só. E eu finalizo aqui. Pode fazer mais baixinho, tá, gente? Aí vai dar a opção de vocês mesmos, tá? Vou aqui fazer umas pitanguinhas em cima. Olha só. Vende muito essa receita do nosso creme de chocolate, tá? E olha só. Olha como ficou bonitão. E aí eu posso finalizar, eu posso jogar, né, granulado por cima, eu posso colocar confeitos de açúcar. Eu vou deixar ele aqui em stand by, no cantinho, olha só. E vou começar a outra parte do nosso bolo, tá bom? E vou mostrar para vocês uma opção bem bacana. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha bancada, tá bom? Uma opção bem bacana para decorar esse bolo, tá? Esse mini naked cake com confeitos de açúcar. E foi um matinho de cenoura. Deixa eu limpar a minha bancada para poder receber o meu bolo. A gente precisa da nossa bancada bem arrumadinha, bem bonitinha. E a gente vai receber também a pasta americana, né? Olha só. Aqui a minha bancada, ela já está higienizada, tá gente? É muito importante para quem vai trabalhar com pasta americana, ela seja bem higienizada, bem limpinha, tá? Vou dar uma lavada aqui na minha mão. E vou pegar aqui o meu bolinho. Olha só. E já deu uma endurecidinha. Eu vou pegar e vou passar mais um pouquinho de ganache. Olha só. Olha só. Vou para cobrir bem as imperfeições que fica no meu bolo, tá? Olha só. Vocês estão gostando, gente? Quem estiver gostando, vai dando um coraçãozinho para eu saber que vocês ainda estão me acompanhando, estão gostando. Compartilhando a nossa live. Para o pessoal ver que é uma ótima opção para poder vender agora na Páscoa, né? Olha só. Que bom, gente. Fico super feliz que vocês estão gostando da nossa live. Olha só. E é super fácil, né, gente? Eu não tenho... Digo a vocês que eu não tenho tanta habilidade com a pasta americana. Mas a gente vai se adaptando, né? Eu gosto de trabalhar com pasta americana em datas comemorativas. Olha só. Venho aqui, alinho bem. Olha só. Agora quem tem uma certa habilidade maior consegue, né, adaptar melhor o seu bolinho de cenoura. Gente, passei a minha segunda camada. Ela está bem lisinha. Agora eu vou levar para a geladeira mais uns três minutinhos é o suficiente, tá? Um minutinho e eu já volto. Eu fui buscar aqui no meu armário os confeitos de arroz. É o açúcar que eu costumo usar para a gente enfeitar o nosso bolinho. Olha só. O nosso mini naked cake já está pronto. Eu vou utilizar, gente, os confeitos de açúcar, que são os confeitos feitos pela Luciana, tá? Do papel arroz especial, que é nosso parceiro também. Olha só que coisa mais fofa. Vou pegar aqui, vou colocar aqui. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem muita opção. Além dos papéis arroz, tem as opções dos confeitos de açúcar também, tá bom? Quem quiser participar do nosso grupo, as meninas estão deixando o link aí. Vou colocar também umas borboletinhas de papel arroz. Olha só. Para dar uma enfeitadinha, para ficar bonito. Posso fazer ovinhos, né? E colocar em cima com um coelhinho também, que fica muito gracioso. Vou usar umas florzinhas também. Para deixar bem bonitinho o nosso bolinho aqui. Gente, vende bastante, tá? Na Páscoa, muito. Vou mostrar para vocês. Olha só. Borboletinha. Posso fazer um coelhinho mesmo de pasta americana e colocar em cima, que também vai ficar lindo. Show de bola. Eu vou deixar a receita, tá, gente? Do creme para vocês. Mas quem quiser participar do nosso grupo, o link está aí. As meninas estão deixando para vocês. Quiserem também fazer as nossas receitas, postem lá, tá? Agora a gente vai começar com a pasta americana. Olha só. Deixa eu pôr mais uma cenarinha aqui. Tá bom? Vou tirar agora para a gente começar o trabalho com a pasta. Deixa eu só dar uma limpada na minha bancada. Vocês estão gostando? Está dando para entender bonitinho, para me ouvir. Gente, para eu colocar a pasta americana no meu bolo, a minha ganache precisa estar fria, tá? Porque se eu colocar quente, a minha pasta vai amolecer. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Aqui eu já deixei tingida a minha pasta no laranja. É importante que quando vocês abram, né, a caixinha da sua pasta americana, vocês envolvam ela num saquinho, num plástico para que ela não resseque. Aqui eu tenho uma trouxinha de amido de milho, olha só, que eu vou polvilhar aqui na minha bancada, para que não grude a minha pasta americana. Tá bom? Olha só, vou polvilhar bastante. Quem não conseguir fazer a trouxinha, pega com a mão mesmo, tá? Sua mão já está higienizada, porque você já está trabalhando com o seu bolo. E você vai passando no local aqui. Gente, vocês vão ouvir uns gritinhos que é meu filho, tá bom? É normal. Ele fica aqui o tempo todo comigo, tá? Então vocês vão polvilhar. Polvilhei aqui, tá? Vou pegar a minha pasta americana. Olha só, tingi ela. É importante vocês darem uma sovada nela antes, tá, gente? Nada que agrida a pasta. Só dê uma sovadinha para ela ficar maleável de você trabalhar com ela e não ficar grudando, tá bom? Pessoal, vamos compartilhar nossa live, compartilhando os grupos que vocês participam, compartilhem na sua linha do tempo. Para o pessoal também se inscrever no congresso aqui de Páscoa da Aline, que é um congresso muito bacana. Ela convidou professores excelentes para dar aulas para nós, para vocês, tá bom? Eu vou abrir a minha pasta americana aqui com o rolo, olha só. Vou fazendo movimentos circulares, tá, gente? Olha só. Eu tenho que deixar a minha pasta nem tão fina, nem tão grossa, tá? Eu tenho que aplicar ela, deixar ela no tamanho. Se vocês perceberem que ela está com arzinho, pega a faca, vem e fura o ar dela, tá? Vai fazendo movimentos circulares, sempre verificando se a sua pasta não está grudando, olha só. Se estiver grudando, você vai lá, põe a sua trouxinha e coloca, não deixa a sua pasta grudar, tá bom? Olha só. Vou abrir a minha pasta. Estão gostando, gente? Está dando para ver, para entender, ouvir? Está cansativo? Vai contando aí para mim. Olha só. Eu gosto de usar esse rolo, tá, gente? Nessa parte aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu utilizo o maior. E vou pegar aqui e vou enrolar a minha pasta no meu rolo. Antes disso, eu vou pegar aqui outro prato para eu colocar o meu bolo. Oi, filho. Olha só. Porque esse prato eu utilizei a ganache e pode ser que dê uma grudadinha, tá? Então, para ficar mais bonito, mais apresentável, a gente troca o pratinho. Mesmo? E assim eu evito que fique farelo. Tá bom? Olha só. Agora, o que eu faço? Uma leve umedecida nas mãos e eu passo aqui na minha ganache para que a minha pasta americana cole no meu bolinho de cenoura. Tá bom? Deu uma leve umedecida. Dou uma secada na minha mão para não melecar a minha pasta americana. Venho aqui, ó, e aplico ela sobre o meu bolo. Essa parte, gente, é muito importante, tá? Você precisa... Tá dando para ver? Você precisa esticar bem a sua pasta, tá? Não tenha medo, tá? Da pasta americana. Olha só. Vai abrindo ela, encaixando, levantando. Bom? Olha só. Por que que eu preciso levantar a minha pasta americana? Porque ela fica, né, enrugadinha se você não acertar ela por completo. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou tirar agora o excesso. A minha faca mesmo. Olha só. Lembrando sempre de colar bem a sua pasta no seu bolinho, tá, gente? Olha só. Terminei de usar a minha pasta, volto ela com o meu saquinho para ela não ressecar, tá? É muito importante isso, senão sua pasta vai ficar ressecarada, ela vai endurecer e você não vai conseguir trabalhar mais com ela, tá? E vou encaixando aqui bem bonitinho no meu bolo. Vocês estão conseguindo entender bonitinho? Então, como que tá aí pra... fala pra mim, gente. Olha só. Vou encaixando aqui. E... Vou fazendo um acabamento bem bonitinho. É diferente, né, gente? É uma ideia diferente pra você vender na pasta. Olha só. Aqui já tá toda coberta. Minha pasta americana tá aqui. Gente, não leva pasta americana pra geladeira, tá? Porque se ela vai melar, ela vai estragar. E a gente não quer isso, né? Então, agora a gente vai fazer a segunda parte. Que é a parte das folhinhas, né, da minha cenoura. Olha só. Já tingi também. Vou dar uma leve estovadinha nela. E vou abrir pra fazer as minhas folhas. Aqui eu já gosto de dar uma engrossadinha na minha pasta, tá, gente? Pra ficar mais altinha a minha folhinha. Se você não tiver cortador de folha, tá, gente? Você pode improvisar da mesma forma que a gente improvisou ali. Eu vou fazer com improviso pra vocês verem que é fácil e rápido também, tá? Então, olha só. Pego aqui a minha faca com as costas dela. Gente, eu tô gravando sozinha, então... É... Um pouquinho de paciência comigo, tá? Vou aqui com as costas da minha faca. E vou cortando. Ó. Tá vendo? Se você sentir que tá colando a sua pasta americana, passa aqui o amido, tá bom? Aqui em cima a mesma coisa. A gente não quer que grude, não é verdade? Então, vamos lá. Fiz aqui o moldezinho. E vou cortando. Pra quem tiver o bisturi, né? Ou até mesmo a esteca pra cortar, utiliza, tá, gente? Tô mostrando pra vocês uma forma rápida e fácil, sem a gente precisar ficar comprando muito utensílio, tá bom? E a gente vai alinhando depois, né? Pra não ficar um trabalho feio, com rebarbas. A gente vai arrumando bonitinho. Olha só. Acabei aqui. Guardo a minha pasta pra não ressecar. Cortei aqui o meu moldezinho. Agora eu vou modelar o meu molde. Tá vendo que fica rebarbinhas? Eu preciso alinhar essas rebarbinhas. Deixar ele alinhadinho, bonitinho. Pro nosso trabalho ficar bem bonito. Olha só. Ficou muita sobra aqui? Corta com a faquinha. Olha só. É uma ideia super legal, gente, pra vocês lucrarem nessa Páscoa, venderem bastante. Quem não tem, né, a facilidade com ovos de Páscoa, faz o bolinho de cenoura. É tão rápido, tão fácil. E as pessoas gostam tanto de bolinho de cenoura, não é verdade? Eu adoro. Olha só. Agora o que eu vou fazer? Pra aparecer com uma folhinha mesmo, deixa eu alinhar mais um pouquinho aqui. E aí vocês vão fazendo, gente, conforme vocês acharem melhor, tá bom? Olha só. Mostrei bem de pertinho pra vocês. Estão conseguindo ver? Fiz aqui. Com as costas da minha faca, você tá vendo que a minha faca, ela é serrilhada? É uma faca de corte. Com as costas dela, eu vou fazendo as marcações. É uma folha, né? Então, toda folha, ela tem marcações. Então, a gente vai fazendo... Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. É difícil colocar bonitinho pra vocês verem. Tá, fiz aqui essa parte. Ah, Kelly, mas eu tenho um cortador de folha. Eu posso utilizar? Pode. Vai ficar até mais fácil pra você. Vou mostrar aqui pra vocês uma opção bem bacana. Vou abrir a minha pasta aqui. Olha só. Deixei a minha pasta lisinha. Pego aqui o meu cortador de folha. Olha só. Vou fazendo folhinhas. Olha só. A mesma coisa é o cortador, gente. Ele vai ficar rebarbinha. Então, você tem que alinhar essas rebarbinhas. Tá bom? Olha só. Olha só. Cortador de nuvem. Pra quem tem cortador de nuvem. Dá também pra fazer as folhinhas da nossa cenourinha, tá, gente? Olha só. Ó. Tá dando pra vocês verem? Abrir aqui a minha pasta. Novamente. Pra eu esticar e fazer com o cortador de nuvem. Que também é uma opção, né? É um quebra galho pra vocês fazerem aí uma folhinha bem bonito. Serrilhei aqui. Tá aqui. E eu posso também intercalar os dois, né, gente? A gente sabe que as folhinhas nenhumas são perfeitas. Nenhuma... Elas não são iguais. Então, a gente pode mesclar aí que fica bem bonito. Olha só. Tirei a rebarbinha. Olha só. Pego a minha pasta aqui. Guardo. Pra ela não ressecar. E agora, eu vou aplicar aqui no meu bolinho. Olha só. Meu bolinho tá bem bonitinho. Gente, a opção de vocês fazerem, tá? Eu vou pegar um pouquinho de água pra colar aqui. E um pincelzinho mesmo. Pra colar a minha pasta americana aqui na minha folhinha. Tá? Olha só. Colei ela aqui. Eu vou deixar levantadinho um pouquinho. Posso fazer menor, posso fazer maior. Eu quero que ele fique bem bonitinho. Então, eu vou deixar ela um pouquinho assim. Enquanto isso, a gente faz uns enfeitinhos, né? Pra gente fazer um coelhinho, uma coisa mais bonitinha, bem... Ó, peguei duas folhinhas aqui. Dei uma leve unida nelas. Peguei mais uma. E olha só. E aqui eu faço um tipo de gramadinho pra pôr o meu coelhinho. Olha só. Vou deixar aqui em stand by a minha cenoura. E a gente vai modelar um coelhinho. Vocês querem aprender a modelar um coelhinho? Estão ali ainda? Tá cansativo? Vão me contando, gente. Eu quero saber. Olha só. Peguei uma cadeira aqui pra gente poder trabalhar um pouquinho sentado. Pego aqui, né? Obrigada, Vivi. Obrigada pelo carinho, gente. Vou tentar mostrar pra vocês o que a gente faz no dia a dia, improviso, né? Pego aqui. Eu gosto sempre de dar uma mexida na minha pasta. Por mais que eu sovei ela, eu gosto de dar uma mexidinha pra ela ficar mais maleável de trabalhar. Tá? Olha só. Tá vendo? A pasta que eu tô usando, gente, é a pasta dark color, tá? Eu gosto muito dessa pasta porque ela tem uma maleabilidade melhor, tá? Eu já testei outras e não gostei muito. Então, vamos lá. Mexi aqui, gente, é super simples. Eu vou fazer um coelhinho como se ele estivesse caindo dentro aqui da minha folhinha. Fiz uma bolinha, eu pego o meu dedo aqui, eu dou uma leve afundada. Tá vendo? Olha só. Dei uma leve afundada aqui na minha bolinha. Eu vou já pegar ela e vou colando aqui. Minha aguinha, que é a minha cola. Pego por trás aqui e vou colocar aqui o meu coelhinho. Agora eu vou fazer os pezinhos. Oi, Aline. Tudo bem? Josi? Então, fiquem aí, meninas. É facinho. É técnica mesmo, tá? Olha só. Peguei aqui pra eu fazer a minha perninha do coelho, meu pezinho, né? Fiz a bolinha, eu vou achatar também. Só que eu achatei e eu vou fazendo assim, ó. Olha só. E aqui nessa partezinha, eu vou achatar mais um pouquinho. Esse é o meu coelhinho, tá, gente? Há outros métodos, mas eu fiz o que eu achei mais fácil, tá bom? Olha só. O pezinho do meu coelho. Primeiro pezinho. Eu sempre tenho. Oi, Josi. Beijo pra Josi. Tudo bem? Vou ver aqui se vai ficar num tamanho bom. Vai. Vou pegar aqui mais pasta. Tente ficar do mesmo tamanho, né, gente? O pezinho. Olha só. Fiz aqui e amassei. Olha só. Vou pegar aqui. Peguei aqui e amassei. E agora eu vou modelando pra ficar no mesmo tamaninho que o meu outro pezinho. Deixa eu pegar aqui pra gente ver a diferença. Esse aqui tá mais gordinho. Vamos fazer bonitinho, certinho. Bolinha. Amassei. E agora eu vou modelando. Isso de amassar, gente, eu consigo ter uma visão maior do que eu quero fazer com o pezinho do meu coelhinho. Agora, Deus. Agora tá no tamanho bonitinho. Vou achatar aqui na frente. E os meus dois pezinhos. Agora, eu vou tingir um pouquinho de rosa. Deixa eu pegar um furante rosa aqui. Pra gente fazer a partezinha rosada do nosso pezinho do coelhinho. Olha só. Obrigada, Cleonice. Meninas, pra quem quiser participar lá do meu grupo, dou aulas gratuitas online, tá? É só pedir pra entrar que a gente já aprova vocês. Olha só. Coloquei pouca coisa de corante em gel, tá, meninas? E vou esticar aqui e misturar, olha só, o meu corante e tingir a minha pasta. Eu achei que ficou um pouquinho escuro. Então, eu vou pegar um pouquinho de pasta branca, tá? Vocês perceberam que ficou escura a sua pasta? Pega a pasta branca e volta a esticar e tingi-la com a própria cor, né? Aqui, que já tava tingida. Olha só. Tingir aqui ficou num tom clarinho, bem bonitinho pra eu utilizar. Olha só. Tá vendo? E vou pegar aqui pedacinhas pequenininhas. Vou fazer bolinhas. E vou achatar a minha bolinha. Deixa eu pegar um pouquinho menor e a gente vai colar aqui. Olha só. Amassei aqui. E vou colar aqui o detalhezinho da patinha do nosso coelhinho. Olha só. Olha que coisinha mais fofa. Muito fofo, né, gente? Vamos lá para a segunda parte agora do meu outro pezinho. Oi, Dani. Gente, amanhã aqui na página mesmo vai ter aula da Daniela Magro, tá? Acompanhem aí. Olha só. Colei. E vou da mesma forma. Amassar aqui. Eu falo... Ops. Falo amassar porque é o método... A fala mais fácil pra vocês, gente. Pra todo mundo entender e bonitinho. Olha só. Olha. Bonitinho, né? Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o rabinho do meu coelhinho, o pompom dele. É um pompomzinho bem bonitinho. Olha só. Vou pegar aqui um pouquinho da minha faça branca. Vou fazer uma bolinha. Fiz a minha bolinha. Eu vou pegar a minha faca com a pontinha dela, eu vou dar vários furinhos. Aqui, olha só. Vou colar aqui o rabinho do meu coelhinho. Deixa eu colocar bem na frente pra vocês poderem ver aqui o que eu vou fazer. Pera aí, gente. Gravar sozinha é difícil, tá bom? Mas eu vou lá. Vou lá, eu consigo. Olha só. Vai dar pra ver aqui? Olha só. Vou pegar aqui a minha colinha, que é a minha água. Vou ver onde fica melhor o bumbum do meu coelho. O rabinho dele, né? Vou passar a minha aguinha aqui. E vou colocar o rabinho dele aqui. Vou encaixar bonitinho. Vou modelar ele aqui pra ficar retinho. E vou pegar com a ponta da minha faca e vou continuar dando uns furinhos. Olha só. Olha só. Vai dar um charminho a mais, gente. Vou pegar aqui bem pertinho pra vocês verem. Olha só. Olha que belezinha. Vou mostrando e depois eu mostro por completo como ficou, tá? Eu vou pegar agora uma estecazinha pra eu fazer encaixar o rabinho aqui do meu folhinho. Se vocês não tiverem com a gente a estecazinha pra vocês encaixarem agora essa parte da patinha, vocês utilizam o próprio rabinho do pincel, tá bom? Vou fazer aqui um leve buraquinho onde eu vou encaixar o meu pezinho. Vou pegar aqui a minha colinha e vou colocar bem grudadinho a minha patinha do coelhinho. Do outro lado a mesma forma, tá? Vou pegar aqui a minha estecazinha, vou ver aonde eu vou colocar a minha patinha. Dou uma leve perfuradinha, não precisa ir muito a fundo, tá? Que você só vai colar a patinha do nosso coelho. Vou lá, passo a nossa colinha. E venho aqui colando o nosso coelhinho. Deixa eu colocar aqui. Pra limpar a partezinha aqui, fica com um amidozinho, tá? Eu vou pegar os meus confeitezinhos de açúcar e vou colocar umas florzinhas. Pego a minha colinha, visualizo onde eu vou deixar a minha florzinha, tá? Os confeitos de açúcar, gente, são da papel arroz especial, tá? Pra quem quiser adquirir é só entrar no site. A Lu é a nossa parceira lá no grupo, tá? Tem o melhor papel arroz que a gente utiliza. E também agora a novidade dos confeitos de açúcar. Vários modelinhos bem bonitos pra gente. Olha só, vou enfeitar aqui mais um pouquinho. Quem tiver por aí, gente, vai dando um coraçãozinho pra gente saber se estão acompanhando, estão gostando. Olha só. E uma borboletinha também, tá bom? Gente, tá embaçada a imagem? Tá ruim? Fala pra mim, tá? Que aqui pra mim tá parecendo normal. Olha só. Como a... Aqui ainda... Ainda não secou, tá, gente? A minha pasta... O meu... A minha... O meu raminho, né? Ele não tá durinho ainda. Olha só. Vou colocar mais uma folhinha aqui. Vou colocar um brilhozinho pra ficar bem bonitinho. Gente, eu tô gravando sozinha. É difícil eu conseguir focar um pouquinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso bolinho, tá bom? Aqui eu ponho um brilhozinho pra fazer um charmezinho, né? Olha só. E tá pronto aqui o nosso bolinho de cenoura. Vocês gostaram? Deu pra ver certinho? Olha só. Vou mostrar bonitinho pra vocês. Olha só. A gente fez um mini jardinzinho pro nosso coelho. O nosso bolinho de cenoura. Aqui a nossa trouxinha. Olha só. Como eu deixei mais alto o raminho da nossa cenoura, ela não ficou tão durinha. Então, eu preciso esperar a minha pasta secar pra ela ter esse detalhe, tá bom? E eu coloquei ali um calço pra ficar bem legal. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Tá dando pra ver? Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a nossa live. Compartilhem com o pessoal. Pra que mais pessoas possam assistir com a gente, né? Assistir novamente também. E quem gostou e quiser participar das minhas aulas também, as aulas que tem no meu grupo, é só entrar lá no nosso grupo. Chama Realidade da Confeiteira por Kelly Garcia. Vocês vão achar todas as receitas que eu tenho publicado gratuitamente. Todo o material.